Olá, jovens! Todos os vídeos que você vai ver no próximo mês serão patrocinados por Dona Filmica. Muito obrigado, Filmica, por acreditar no nosso trabalho, por apoiar a nossa comunidade, por apoiar o projeto de construção das nossas bibliotecas populares. Então, você que está vendo o vídeo aí, abre uma outra aba e já entra agora em filmica.com.br e conheça o serviço de streaming com a maior qualidade de streaming do Brasil, que alia a revolução, a cultura, a arte, que traz documentários curtas e longas de todos os continentes, cinema autoral da melhor qualidade e no precinho, tá? Se você colocar o cupom JOÃO20, o plano anual, que já está absurdamente barato por 120 pila, sai por 96 e essa diferença vem pra nós, vem pra construção do projeto de bibliotecas populares do tio. Mas, João, eu gosto de ver os trem na televisão, a televisão é grandona, o computador é pequenininho. Não se preocupe, Fire TV, Android TV e Apple TV, todos eles já tem a Filmica disponível. Então, aproveite, porque no próximo mês, colocando o cupom JOÃO20, você tem 20% de desconto. Você colabora na construção dos projetos e você vai ter acesso de um ano garantido ao melhor serviço de streaming de cinema autoral que o Brasil tem a te oferecer. E pra você não dizer que eu nunca te dei nada, tirando todas as coisas que eu já te dei, eu vou te dar mais duas. Duas dicas do tio, se liga agora na tela. A primeira dica é o A Pequena Vendedora de Sol, uma produção senegalesa em coprodução com a França, com a Suíça e com a Alemanha. Um filme tecnicamente maravilhoso, que vai questionar papéis de gênero, que vai questionar a própria sociedade senegalesa. Um filme enternecedor. Nossa segunda dica é o documentário britânico de 1995 sobre a vida e obra de Frantz Fanon, Frantz Fanon, Pele Negra, Máscara Branca, com a grande atuação de Colin Saman. O filme conta com a participação de Stuart Hall, de François Verger, de Romy Baba e traz a vida do grande revolucionário anticolonial argelino. Então, jovem, agora te resta uma escolha. Seja um bacana ou seja um banana, não seja o bananão do seu grupo de amigos. Assine a fílmica, mete o cupom JOÃO20, pega seu desconto, contribua com as bibliotecas populares e agora você tá liberado pra ver o vídeo. Beijo do tio. Olá, jovens! E mais uma vez estamos, estamos a onde? Estamos no Brasil! E hoje esse é especial pra minha galera. Igor, você que tá no chat, meu irmão, cadê? Cadê a galera da maconha? A galera da droga... Droga... Depois que a ministra Carmen Lacrati obrigou os nossos filhos a serem uma maconha... Eu quero me drogar! O Zema ficou louco! O Zema, um dos meus plausíveis substitutos, ficou completamente louco! Ele não consegue mais controlar seus instintos primitivos de uso da droga paçonha. É importante a denúncia para que possamos voltar às 72 horas a um país cristão. A um país pras nossas crianças onde elas não vão ser uma maconha e onde elas não vão ser uma ideologia de gênero. Portanto, patriotas, aguarde apenas mais 72 horas. Eu quero me drogar! Eu quero me drogar! O Zema não se segura! Não se segura! Tudo o que ele quer é se drogar, mas a gente tem que ser controlado. Tem que ser meio controlado! Um pouco droga, um pouco salada! Um pouco droga, um pouco salada! Tem que ser meio controlado! Tem que ser meio controlado! E para a gente fechar com todos os áudios de maconha possível e imaginável, eu quero avisar para a moçada que chegou, tá? Moçada! Chegou droga, tá? Olhe, olhe, olá! Olhe, olhe, olá! Vamos festejar! Olhe, olhe, olá! Vamos festejar! O tamanho tá bom pra vocês verem aí, meus jovens bonitos! Eu tô achando meio pequeno! O tio é cego, o óculos do tio já aumenta bem as coisas e o tio ainda assim está achando meio pequeno! Então eu vou colocar grandão, né? Porque o fininho não faz, né? O fininho não faz, né? O Supremo Tribunal do Lacraste já chegou ouvindo Bob Maule. E falando... Quem vai votar agora aí? Depois de mim sou eu! Depois de mim sou eu! Tá? Acabou a era do fininho, o fininho não faz, né? Então vamos deixar o bracinho aqui, tá? O braço do bebê, o famoso Babilônia, tá? Alexandre Fumais já avisou que depois dele é ele. Puta que pariu, hein? Aí é foda. STF decide descriminalizar porte de maconha para uso pessoal. Ministros ainda vão estabelecer quantidade. Gente, nós vamos começar aqui falando da parte técnica da votação, tá? Porque é importante a gente entender os limites dessa votação, o que foi votado, o que não foi votado, para a galera não se confundir. E depois disso eu quero ir para a parte política dessa votação, então nós vamos ter dois textos, tá? Aqui eu vou colocar só para vocês verem o segundo texto, tá? O segundo texto vai estar aqui, tá? Opa, caralho! Aqui, ó. Ipeia 42 mil não estariam presos se o limite de porte fosse de 25 gramas. E se esse número subisse para 100 gramas, tá? Este número de presos diminuiria em 67 mil e 500 pessoas, tá? Então eu vou voltar aqui para o primeiro e agora nós vamos começar. A maioria entendeu que porte de maconha para uso pessoal deve ser um ilícito administrativo e não penal, tá? Portanto, o termo descriminalizar, tá? Não é libero geral, não é? Então isso significa que eu posso passar de bicicleta fumando uma tora do tamanho do meu tórax na frente dos meganha na minha comunidade gritando blazed faggot? Não! 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 Ainda não! Ainda não! Tá? Aqui nós estamos tendo uma conversão, né? Do que era um crimes, né? Num ilícito administrativo. Quais são as penas desse ilícito administrativo? Penas, às vezes, infinitamente mais cruéis do que a cadeia, que é ser forçada a ver um curso do PROERDE. Tá? Então, se liga nessa, né? Para você não ter que tirar foto abraçando o leão do PROERDE, né? Lembrando, gente, que Monarque é um Psyops do pessoal do PROERDE. Então, fiquem atentos, jovens. Tá? Aqui a gente vê o Supremo Tribunal do Lacrastes forçando os nossos filhos a serem uma paçonha. O Supremo Tribunal Federal já tem maioria para descriminalizar o porte de maconha para o uso pessoal. A sessão dessa terça-feira 25 foi interrompida, né? A galera parou precisamente às 4h20 porque eles tiveram uma certa emergência e o resultado deve ser proclamado numa sessão posterior. Só depois da proclamação do resultado é que a decisão passa a ter efeitos. E aí, Berinho, eu te pergunto, como assim que a decisão só vai ter efeito depois que eles declarar? Se ontem eu estrondei na nóia da maconha, eu fiquei muito louco de maconha. Meu dente, eu conseguia sentir meu próprio dente, sentia cada um dos dentes, sentia raízes do dente, sentia cada dente individualmente, conversei com meu caninho. Como que vai ser depois? Calma, jovem. Fale CD. Calma, jovem. Fale CD, tá? Só vai bater, só vai bater depois da decisão. A determinação, vale frisar, não representa que o Supremo esteja liberando ou legalizando o uso de entorpefêntios. Votaram a favor da descriminalização e aqui vai começar, né? Aqui nós vamos começar a ficar puto. Eu vou começar a ficar puto. Gilmar Maconhas Luiz Roberto Da Vinci Rosa Da Dois Carmen Lacrastes Dias Tronco Alexandre de Maconhais E Edson E Edson Fachin Eu não consegui pensar em nada pro Fachin a tempo. Fumam sim. Uh, aí, Naera salvou. Edson Fumam sim. Tá? Esses maconhers voltaram pras maconhers Vocês são maravilhosos, chat. Deambas Toffoli Deambas Toffoli Deambas Toffoli Sendo que fucks E suckers Entenderam que o artigo da lei de drogas que fala sobre o uso pessoal é constitucional Ou seja, que o próprio artigo já não prevê a criminalização. Por quê? Porque na lei de drogas você tem em sequência as penas administrativas. Edson Chapadinho Gostei Edson Chapadinho Deambas Toffoli Muito bom, gente. Muito bom. Os outros seis entenderam que o artigo é inconstitucional Ou seja, que o artigo hoje prevê criminalização e não deveria prevê-lo. Votaram contra a descriminalização. Ou seja, pra manter preto e pobre na cadeia. Cristiano Zanin O bicho O bicho O bicho O bicho A gente tinha Pelo menos sete Pelo menos sete Mulheres Pretas Juristas Com uma produção intelectual gigantesca Com uma atuação jurídica gigantesca Não 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 servia Ah, João, mas vai ver porque não tinha um homem preto do direito que seja o pica das galáxias Oi, Silvio Almeida Tudo bom? Saudade Daquilo Que não vivemos Mas, João, vai ver Faltou achar um nome De um cara branco Que fosse bom de direito Oi, Alisson Leandro Mascaro Tudo bem? Saudade de tudo aquilo que não vivemos Então, assim Na moral Na moral Na moral Gente Eu quero lembrar vocês Que o Zanin Não é nada além de um bom advogado Um bom advogado Papai pagou Papai pagou Cueca baixou Tá? É assim que funciona É assim que funciona É assim que, infelizmente Né? O nosso Fusca anda Tá? Enfim E a real É que Parece pagamento de dívida Meu irmão Saca? Parece pagamento de dívida O Zanin em momento nenhum Da vida dele Mentiu Tá ligado? Em momento nenhum Não é que o Zanin Enganou A todos Saca? E passou uma vida Tentando ser Um homem super Progressista Pra Ludibriar o PT Numa grande Saiops Da direita Brasileira Não Sempre foi Brutalmente Conservador Cara Na moral Pra mim A única Justificativa Única Justificativa É Dívida de toba No jogo de truco Dívida de toba no jogo de truco Em algum momento A gente tava bebendo E eu tava de sete de copa E Dirceu me disse Deu sinal que tinha uma espadilha E eu falei Nós vamos estrondar essa estronda Mas a desgraça do Dirceu tinha era um 3 E deu o sinal errado E aí foi truco Foi 6 Foi 12 Foi queda E eu falei toba Saca? É isso É isso Essa aqui é a justificativa Tá? Única justificativa Além deles Né? Nune Marques E André Mendonça Né? Que aí é Absolutamente Surpresa Nenhuma Pra ninguém Né? Surpresa Nenhuma Pra ninguém Enfim Continuemos Como foi a sessão dessa terça? Logo Logo no início da sessão Dias Toffoli Pediu a palavra Para apresentar um complemento do voto da semana passada E afirmou Depois de mim sou eu Desculpa Afirmou que havia 6 votos Pela descriminalização O verde dos meus olhos Vem do vermelho da natureza Não, peraí Cacacacacacacacacacacacay Carai que fomes é Declarou o magistrado Com isso, afirmou que o voto dele se soma aos outros cinco ministros que já haviam se manifestado a favor de descriminalizar o porte da droga paçonha, da maldita diamba, para o uso pessoal. O ministro voltou a defender que é constitucional o artigo da lei de drogas que trata da conduta de portar substâncias entorpecentes para consumo próprio. A preocupação dele é que ao conferir a interpretação ao porte da maconha, que se entenda, que se estenda, não, que se entenda mesmo, que os usuários de outros tipos de droga cometem crime. Tá? Então, assim, o que que o... Agora falando sério, velho, o que que ele tá falando? Ele tá falando, cara, que o voto dele é no sentido de que nenhum usuário de nenhuma droga deve ser criminalizado. Sabe o que que é isso, gente? Isso é uma política pública de saúde pública, cara. Olha que loucura, velho. Olha que loucura. Imaginemos aqui um mundo muito louco, tá? Aonde, em vez de a política de droga ser a guerra às drogas, leia-se, a guerra ao pobre, a guerra ao favelado, a guerra ao preto, ela fosse uma questão de saúde pública. Se ela se torna uma questão de saúde pública e ela fosse legalizada, aí, meu irmão, dá bilhão pra citar o nosso querido Ciro. Pra citar o link de novo, né? Os dois são calvos, eu nunca sei qual é qual. Dá trilhão com T de tapioca, meu irmão. Dá trilhão com o T de tapioca. Mano, é claro, é patente. Não precisava do ruindade dar as declarações patéticas de lixo humano dele só com a grana, tá? Só com a grana que Leonardo da Vinci traria pra economia brasileira. Isso podia ser reinvestido em educação, em saúde, em saneamento, em moradia, mas Deus proíba, tá? Deus proíba. Meu irmão, quando eu falo do ruindade, eu quero mostrar pra vocês uma imagem aqui. Eu vou só preparar ela aqui no OBS. Pra vocês terem noção que a gente tá chegando no momento de virar pro Paulo Guedes e falar assim, saudades, hein, Paulinho? De tudo aquilo que nós vivemos, tá? Segura este print aqui, meu jovem. Segura este print aqui. Não faz sentido considerar a tragédia no Rio Grande do Sul na política monetária. Cara, você consegue imaginar a pessoa ter a pachorra, a pachorra de falar isso, cara. Então, assim, Fernando Ratatier, tá? Fernando Ratatier tá foda, né? É isso, BK, é que Deus proíba a Souza Ganja e a Ambeck, né? Porque ia ser complicado. Ia ser muito difícil, né? Então, meu irmão, Chicago's Boys estão aí batendo palma, porém, com uma mão só estalando e a outra na bermuda. Fernando Haddad Cardoso cada dia mais à direita. É difícil demais, é complicado demais. Mas voltemos aqui à nossa discussão de hoje. Depois eu vou lá com você, tá? Na hora que eu terminar, papai vai lá jogar Pokémon com você. Hoje eu tenho uma batalha importante, tá? De Charizard versus Pauquia Vemax pra jogar. Charizard versus Coacuaval X. Fui corrigido, fui corrigido. Charizard versus Coacuaval X. Tá? Temos uma batalha aqui. Depois voltaremos e teremos essa batalha. Pobre Coacuaval, né? Não sabe nem o que que ele atropelou. Tá? O Charizard vai bater tanto no Coacuaval, mas não vai lembrar nem que bateu nele. Não, ontem eu apanhei tanto você jogando de Charizard que eu até dormi mais rápido, entendeu? Nem lembro se eu sonhei ou não. Você bateu tanto que eu dormi na facilidade depois. Né? Enfim, voltemos aqui à nossa discussão. No entanto, Toffoli concluiu que o Supremo precisa evoluir no seu entendimento e passar a considerar a conduta que é um ato ilícito administrativo que se cometido sujeita a pessoas a sanções que já estão na lei. E a sanção é tortura, tá, gente? A sanção é tortura porque é ver um curso do Proerte, tá? Você tem que literalmente... como que funciona? Você é transformado num desenho, você é teleportado pro mundo de South Park e você tem que ver uma aula de cinco horas do Sr. Mackie. Drugs are bad. Don't do drugs, ok? There's a time when you get sucker in by drugs and alcohol and sex with you and... But when you do these things too much, you become an addict and must get back in touch, ok? You can do it, it's all up to you, ok? With a little change you can change your life today You don't have to spend your life addicted to smack Homeless on the street giving handjobs for crack Follow my plan and very soon you will say It's easy, m'kay Tá? Então assim, é tortura isso, tá? O que que a gente quer? A gente quer o Tauli, a gente quer o Tauli tocando do Funky Town na hora de chamar o interfone Ficam aqui todas as minhas imitações de South Park que obviamente tem tudo a ver com o conteúdo, tá? Obviamente tem tudo a ver com o conteúdo. Ou seja, o ministro entende que o ato é válido e não tem mais efeitos penais e que o Supremo não precisa conferir uma interpretação a artigo já que o próprio legislador ao não prever pena teria optado pela descriminalização do porte, tá? Qual que é a importância dessa discussão aqui, tá? A importância dessa discussão aqui é que se esse efeito for considerado e aí juristas do meu chat por favor me corrijam aqui, tá? o que que eu acho que é a linha de quem tá lutando pela constitucionalidade do artigo, tá? Em jurídicos de que eu vou tentar explicar pra vocês. Se você decide que o artigo era constitucional e que o artigo não previa crime, só previa questão administrativa, e você coloca isso numa súmula vinculante com efeito ex-tunc, o cara que foi preso por isso já entra direto pedindo a liberdade dele porque o efeito é retroativo. Eu acho que é essa a ideia, saca? Porque eu acho que juridicamente, tá? Se você vincula isso à inconstitucionalidade, o efeito vai ser ex-tunc, tá? Então, a ideia é dar uma lei penal, dar a esta lei penal a possibilidade de retroatividade, sacou? O habeas corpus chega rasgando, é voltar os trem pra trás, tá? Enfim, o foda decidiu o quanto que é do porte é ilegal, né? A Carmen Lacratius já propôs 60 gramas com 6 mudas fêmeas, né? Pra consumo pessoal, e me disseram aí no chat que eu acho que no ICL o Demori tava falando que no no nos bastidores aí estavam falando em 40 gramas, né? Tavam falando em 40 gramas. Enfim, vamos ver como que isso vai ficar, tá? Tá, Toffoli considera que apesar desses casos ainda permanecerem na justiça criminal, isso não traz efeitos penais pra conduta do porte. O Heitor tá perguntando, já posso formar noia na frente da PM? Não, não, você perdeu a parte onde eu falei disso. Não, tá? Quanto à diferenciação entre usuários e traficantes, o ministro considerou que a distinção baseada apenas na quantidade pode não ser suficiente pra tratar da questão. Ele, portanto, não fixa a quantidade, por isso, votou pra que o Congresso Nacional estabeleça as medidas pra mudar a política de repressão ao tráfico de drogas. Sim, gente, vai ser o Congresso Nacional do Lira, da bancada da Bíblia, tá? E aqui eu quero só mostrar a preocupação do Congresso Nacional pra vocês. Acabei de lembrar de um outro troço aqui, que me sinto compelido, tá? A colocar aqui pra vocês. Eu só tenho que lembrar se isso foi colocado no Twitter ou se isso foi colocado no Instagram. Acho que foi no Instagram. Deixa eu entrar no Instagram aqui rapidinho. Porque essa eu quero mostrar pra vocês, né, pra gente entender quem é este Congresso Nacional que vai ficar, né, responsável por essa merda. Tá? Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. É isso que eu quero. Pronto. Deixa eu só sair daqui rapidinho. Abrir uma outra aba pra vocês, colocar isso aqui, que já vai sair mais fácil. Gente, é esse Congresso Nacional aqui, tá? Que vai decidir. É este Congresso Nacional aqui que vai decidir. Infelizmente, o preço da alfabetização cada dia mais caro. bolsonaristas barram votação de penas duras para pedofilia. 224 deputados da base de Bolsonaro impediram a análise do projeto de lei plau, 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 que incluía pedofilia entre crimes hediondos. Hum, hum, tira um print dessa telinha, tá, e manda pro seu brother bolsonarista. Tá? tira um print dessa telinha e manda lá no chat da família. Né? É, o Pacheco já tá chorando ontem, por quê? Pacheco tem vários amigos aí que são donos de helicópteros e que são donos de aeronávios, na verdade. Né? Né? Muitos, muitos amigos. Né? Terríveis. Terríveis. Enfim, vamos voltar aqui pro nosso textinho e vamos pra política de drogas. Primeiro a votar nessa terça, Luiz Fux considerou que não cabe ao Supremo definir se o porro de maconha é crime, no entanto, no entendimento dele trata-se de um ilícito administrativo. Segundo ele, a definição está dentro de uma política de drogas feita pelo legislador e que a definição da diferença entre traficante e usuário deve ser feita pela Anvisa. Velho, na moral, dentro do organograma jurídico burguês, infinitamente melhor que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, um órgão técnico, seja responsável em vez de um órgão político. Tá? em vez de um órgão político. E o consumidor? Quem define... Cara, eu te falo o seguinte, coube dentro de uma caravan é uso pessoal. Teve que colocar no caminhão é tráfico. Tá? Eu acho que quem definir deveria definir é o Detran. Tá? E se coube dentro de uma caravan é o uso pessoal, se teve que chamar um caminhão é tráfico. Tá? É... Pra mim, esse é o método mais científico de definição. Tá? e essa definição deveria estar a cargo do Detran. E o caminhoneiro? Bem pensado. Vamos além. Vamos além. Coube dentro de uma caravan ou na boleia expandida da maior escânia é uso pessoal. Teve que usar a carreta atrás é tráfico. Ficou bom assim? Ficou bom assim? Chegamos no meio termo pra contemplar os caminhoneiros? Chegamos nesse meio termo, chat? Tá? Que aí é científico. Aí é científico. Tá? Aí é científico. Vamos continuar, então. Ah, é chato pra caralho essa parte do direito aqui, né? Não sei se eu vou ficar nessa parte do direito, não. Nessa parte do direito tá chata pra caralho. Tá? Vamos pra parte do... Não é liberou geral. Vamos pra parte mais importante aqui, né? Bino dá uma bongada massiva para acertar dominância enquanto urina sangue. Tá? Enquanto urina sangue. Eu acho interessante, só é complicado. Então é minha obrigação. Vamos lá. Considero por essa razão que devo ter no meu voto o dever de contenção e de postura deferente aos órgãos de técnica e os órgãos científicos detentores de saberes. Tá vendo? Ele tá virando pro brother dele que votou antes e falou Tu vai vender essa porra pro centrão lá na casa do caralho. No meu turno, não. No meu turno, não. Tá? No meu turno, não. Então, empracia, a tarefa de fixar quais são as substâncias e as quantidades que os indivíduos devem ser autorizados a adquirir, plantar para consumo próprio, disse. Ou seja, exatamente aquilo que eu falei, colocar na mão do Detran e fazer a base caravã boleia tráfico. me parece justo. Considerou que a previsão do artigo 28 é constitucional e que as sanções previstas são razoáveis e proporcionais. Aqui nós vamos discordar. É razoável fazer um sujeito ver uma aula do PROERDE? Né? Uma declaração de inconstitucionalidade do artigo 28 da lei vai deixar de aplicar sanções superponderadas, proporcionais e razoáveis, como ele usou o termo super, eu acho que eu tenho que reler como uma blogueira. Uma declaração de inconstitucionalidade do artigo 28 vai deixar de aplicar sanções superponderadas, superproporcionais e superrazoáveis. Ok? Agora a gente leu do jeito certo. Sem regulação, sem atuação do poder legislativo, a liberação do uso da maconha vai trazer muito mais problema do que solução. se não tem liberação e eu venho consumindo há 52 anos e todo dia eu perco o meu óculos 14 vezes, se liberar eu posso passar a perder o meu óculos 42 vezes por dia ou até mesmo 420 vezes por dia. A ministra Carmen Fúncia votou com a maioria para aplicar interpretação ao artigo e considerar que é um ato ilícito administrativo. Ela entende que é preciso diferenciar traficante de usuário e que cabe ao legislativo estabelecer os critérios para essa distinção, mas que até isso ocorrer cabe ao STF fixar o critério. Aqui, mais uma vez, teremos de discordar de Dona Carmen legislativo é verde, verde é o bambu, a bola está na rede e o legislativo é foda. Saca? Então, vamos ver. Não é liberou geral. Ei, você maconheiro que neste momento está bolando um beck numa cartolina de criança levar para a escola e caminhando em direção a um quartel da polícia. Ainda não. Ao entardecer, a corte não legalizou ou liberou o consumo de entorpecentes, ou seja, o uso de drogas, mesmo que individual, apesar de não ser crime, permanecerá como ato ilícito, ou seja, ao contrário à lei. Peraí, a gente tem que entender que nós estamos liberando o consumo pessoal, mas não a cumpre e a venda, porque a gente tem certeza, tem certeza que a droga se materializa na mão da pessoa. E como a droga se materializa na mão da pessoa, não é como se a favela fosse uma espécie de varejo, enquanto gente branca, rica e no poder fosse o atacado. Então, nós não vamos tocar na parte aonde o meu amigo às vezes está transportando 500 quilos de maconha num helicóptero e tem um acidente. Nós vamos tocar só na outra parte, porque a gente tem uma esperança que quando o croissant cai da mesa, quem está com fome come e para de se revoltar. Peraí, peraí. Numa caravana. Com isso, quem agir dessa forma ainda estará sujeito a sanções que são piores que a tortura, incluindo medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Ah é? Tu não quer cadeia não? Vou te levar para um lugar pior. Oh, crianças, aqui é o leão do proverde. Tá, então. E advertência sobre o efeito das drogas. você vai ser pego na rua, o policial vai virar para você e falar assim, me empresta o baseado aí rapidasso. Cinco minutos depois ele volta e fala, velho, você tá ligado, cara, que às vezes quando você for um baseado, cara, você se torna um com a transcendência do cosmos, tá ligado, velho? E aí, cara, você consegue se aperceber de novas dimensões da existência que não eram tangíveis antes, tá ligado? Senta aí, cara. Senta aí. Porra, mano. Na moral, velho, vamos comer um joelho de porco, cara. Sabe o que que eu pensei, velho? Se a gente debreasse o joelho de porco com geleia de menta, velho, tá ligado, cara? E a gente começasse, cara, a tentar ler Wittgenstein, cara, mas sem abrir o livro, tá ligado? Só sentindo que o livro transmite pra nós, é fraga. Então, cuidado. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Tá. O caso começou a ser analisado em 2015 e ao longo deste período foi interrompido por quatro pedidos por mais tempo para análise do texto. O processo envolve a discussão sobre a validade de um trecho da Lei das Drogas de 2006. A lei estabelece em seu artigo 28 que é crime adquirir, guardar e transportar entorpecentes para consumo pessoal. No entanto, a legislação não fixa uma pena de prisão para conduta, mas sim sanções como advertência, prestação de serviço da comunidade, aula de bolar. A prestação de serviço é você que tem mais experiência vai ser obrigado a ensinar para os moleques que os caras estão bolando uns bagulho tudo ruim, o trem cai no meio, cheio de buraco no caminho, os meninos nem pilam o negócio no final. Terrível. 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 E aplicação de medidas educativas. Ou seja, embora seja um delito, a prática não leva o acusado para a cadeia. Oi, jogo do bicho. A norma não diz quais são as substâncias classificadas como droga. Essa informação é detalhada em um regulamento do Ministério da Saúde. Além disso, determina que cabe ao juiz avaliar no caso concreto se o entorpecente é para uso individual. Ou seja, pegou o juiz crente 10 anos de cadeia. Tá? É, né? O Diego está falando aqui e ele está corretíssimo. CFM também era para ser técnico, mas é uma das instituições mais biruleibes do BR. Me procura, me preocupa esses caras fixarem 0.0001 gramas. A lei substituiu a que vigorava desde a ditadura na antiga lei carregar para o uso individual a crime de detenção de seis meses a dois anos além de tortura. Opa, multa, desculpa, eu li errado. Tá? Difícil. Difícil. Diferenças entre descriminalização, despenalização e legalização. Despenalizar significa substituir uma pena de prisão que restringe a liberdade por punições de outras naturezas, como restrição de direitos, etc. Tá? Legalizar legalizar é estabelecer uma série de leis que permitem e regulamentam uma conduta. Essas normas organizam a atividade e estabelecem suas condições e restrições, regras de produção, venda, por exemplo. Também pune quem descumpre o que for definido. Na prática, é autorizar por meio de uma regra e descriminalizar consiste em deixar de considerar uma ação como crime, ou seja, em âmbito penal a punição deixa de existir, mas ainda deixa como possível as punições, as sanções administrativas ou civis. Tá? Então, por enquanto, é isso. O Eduardo está perguntando, tio, estava trabalhando, não consegui disfarçar. gostaria de saber do impacto dessa decisão do STF na venda do CD. A venda do CD continua proibida. Tá? Mas a partir do momento que ele misteriosa e magicamente brota na sua mão, aí, meu irmão, né, aí são outros 500. Tá? Esse que é o rolê da forma mais direta, simples e na real oficial aí. Tá certo? Meu gostoso e ficamos entendidos? Tá? Aqui vem falando do caso concreto, nós já estamos terminando, vamos ler tudo. Caso concreto. Antes, só o André aqui, mandando importante contribuição técnica e científica, Bolsonaro é pego bolando o pastel mais feio da roda e é obrigado a fazer curso e fala. A seda era muito ruim. A culpa é sempre da seda, não é isso? A culpa é da seda é porque dessa vez ele não misturou com tabaco, dizem. É porque o tabaco deixa mais durinho, dessa vez ele não pôde misturar com tabaco. Tá? A culpa foi da seda e do fato que a galera não deixou misturar com tabaco. Tá? Que fique bem claro. Que fique bem claro. O Supremo foi provocado a se manifestar a partir de um recurso que chegou à corte em 2011. O caso envolve a condenação a dois meses de prestação de serviços à comunidade de um homem que portava três gramas de maconha dentro do centro de detenção provisória de Diadema. A Defensoria Pública questionou decisão da Justiça de São Paulo que manteve o homem preso. Que surpresa, né? A Justiça de São Paulo. Não imaginava, gente. Jamais imaginaria, saca? Não imaginaria. Entre outros pontos a Defensoria diz que a criminalização do porte individual fere o direito à liberdade e à privacidade. Esses direitos fundamentais estão previstos na Constituição. Como a matéria envolve a carta magna coube cabeu ao Supremo se pronunciar. Jovens, até agora nós rimos bastante chegou a hora de chorar. Tá? Por quê? Primeiro eu queria trazer essa reportagem de ontem porque ela é mais técnica sobre o que aconteceu. E muita gente está se perguntando pode, não pode? Já posso estrondar na noia no meu trabalho? Já posso começar a trabalhar nu? Estrondando num becão cabuloso enquanto ouso meu Bob Maule? não, ainda não ainda não o André está rindo como assim começar? Tudo bem aí tudo bem se você não está começando tudo bem enfim eu trouxe essa segunda notícia aqui gente porque a gente tem que entender e agora falando muito sério que a atual política de combate às drogas não é uma política de combate às drogas é uma política de combate aos pobres é uma política de combate aos favelados é uma política de combate a preto essa é a real as drogas ganham dia sim e dia também a guerra contra as drogas e sempre vão ganhar enquanto isso for algo militarizado e criminalizado e não uma política de saúde pública e no Tiago aqui no Canadá no ano fiscal 23-24 o lucro líquido da Société Quebequoise do Canabi foi de 104 milhões de dólares canadenses deixa eu só ver quanto que custa um dólar canadense hoje tá me dá dois segundos aqui dólar canadense hoje não compre dólar canadense hoje 4 real um dólar canadense custa 4 real ou seja só em Quebec né a cidade se escreve com duas palavras né a primeira é quer a segunda é beck só em Quebec né o lucro foi de 400 bilhão de trilhões e o lucro líquido da Ontario Cannabis Store foi de um bilhão de reais 234,3 milhões isso em duas províncias apenas que são equivalentes aos estados no Brasil imagine o lucro que seria no Brasil eu já citei aqui né eu nunca lembro se é o Link ou o Ciro Gomes que falou porque calvos pra mim são todos iguais vamos ser calvofóbicos aqui tá é dá trilhão com T de tapioca dá bilhão com B de bora bolar um beck muito louco aí meu fala CD fala CD tá então essa é a real cara essa é a real oficial real oficial tá e esses números cara são contando somente o consumo de Rafael Mordente em cada fim de semana que ele teve nesses lugares tá isso não é um número geral isso é o número do consumo pessoal do Mordes quando ele visitou um fim de semana Quebec e no outro fim de semana Ontário né antes a cidade se chamava Otário mas quando o Mordes chegou lá ele falou na banca não cola cabaço o nome é voz de assalto e eles mudaram o nome da cidade pra Ontário coisa linda coisa linda a diferença que o Mordente faz no mundo é muito bonita muito bonita tá vamos voltar aqui pra seriedade porque agora vai doer tá agora vai doer IPEA tá 42 mil não estariam presos se o limite de pó de maconha fosse somente 25 gramas tá aqui uma foto da marcha da marcha da paçonha que ocorreu precisamente às 4h20 no dia 17 de junho mais de 42 mil pessoas não estariam presas ou mais de 420 mil décimos de pessoas não estariam presas caso o porte de até 25 gramas de maconha fosse considerado de uso pessoal como defendem alguns ministros do Superior Tribunal dos Lacrastes os dados são do Atlas da Violência 2024 produzido pelo IPEA Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada ao Uso de Maconha e pelo Fórum Brasileira de Segurança Pública o que aconteceu 42 mil 631 detentos não estariam no sistema prisional brasileiro se até 25 gramas de maconha e 10 gramas de cocaína fossem consideradas quantidades para uso pessoal e não tráfico diz a pesquisa aqui gente eu quero trazer um outro dado que eu esqueci de separar eu tava olhando ele agora de manhã eu quero ver se eu ainda tô com ele aberto aqui tá que é um gráfico do Poder 360 que é uma reportagem do ano passado que eu tinha separado ela e esqueci de separar porque eu sou burro tá eu só vou copiar isso aqui e vou me mandar pelo Telegram pra eu poder mostrar pra vocês os dados tá pra gente conversar um bagulho sério aqui tá tá dois segundos pro tio dois segundinhos pro tio aqui é informação jovem aqui é informação desculpa eu achei que era do ano passado de março de 2024 eu li 2023 porque né devia estar muito louco de algo a população carcerária aqui comparada a população carcerária estadunidense com a população carcerária brasileira tá aqui é o aumento da população carcerária brasileira em 2022 em 2022 ela já atingia 830 e poucas mil pessoas e hoje em dia ela atinge 850 mil pessoas enquanto a população carcerária dos Estados Unidos que continua a maior do mundo em números relativos e absolutos caiu de 2012 e 2022 do governo Dilma até o governo do Lula a população carcerária do Brasil já cresceu 44% mas olha que loucura gente então quer dizer que quando a gente passou a adotar dentro do Brasil o modelo bizarro de perseguição que a gente usou no Haiti pra destruir e estuprar o povo haitiano a nossa população carcerária subiu então você quer me dizer que no mercado de carne negra aonde essa carne vem sendo preparada para as parcerias público-privadas na área carcerária que já começaram o número subiu o número subiu aaaaaaah aaaaaah aaaaaah olha só mas que insanidade de alguma forma isso me parece uma relação hora ora 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 se não são as consequências das minhas próprias atitudes vamos voltar lá para a nossa outra reportagem jovens 4.263 desculpa 4.631 detentos não estariam no sistema prisional brasileiro se até 25 gramas de maconha 10 gramas de cocaína fossem consideradas quantidades para uso pessoal e não tráfico diz a pesquisa a libertação dessas pessoas poderia significar uma economia de 1.3 bilhão por ano para o estado mas não não nós vamos penalizar as suas brusinha da Shine nós vamos penalizar os seus SSD de terceira linha da Golden Fir tá muito melhor muito melhor enquanto isso a gente continua mantendo dona Elza Soares correta mesmo depois de morta porque a carne mais barata do mercado é a carne negra os números são ainda maiores se adotado o limite de até 100 gramas de maconha e 15 gramas de cocaína neste caso 67.583 pessoas poderiam ser beneficiadas o que corresponderia a uma economia de aproximadamente 2,1 bilhão por ano por que que você coloca porque ia ser uma economia de não sei o que porque o liberal filha da puta só entende se o deus dinheiro for invocado tá só entende se o deus dinheiro for invocado trata-se trata-se de recursos desperdiçados que poderiam ter uma destinação muito mais nobre e eficaz para melhorar as condições da segurança disseram os pesquisadores em relatório os cenários testados pela pesquisa foram apontados como compactíveis com padrões de uso segundo especialistas o que que eles fizeram eles chamaram Três Noia Zezim da Noia Carlin do Pó e biram maçonhas e falaram assim ó semana galera tudo liberado por nossa conta e começaram a anotar começaram a anotar que é ciência meu irmão tá isso aqui é ciência isso aqui é ciência o estabelecimento de critérios objetivos quantidade de referência para os aplicadores da lei penal favoreceria maior racionalidade justiça e equidade nessa distinção diz o texto gente vocês acham que tem alguma preocupação com racionalidade alguma preocupação com equidade alguma preocupação com justiça o ladrão de dois galinhas tá no presídio o bancário tá em casa porque tem endereço fixo a minha quinta série só adianta se eu tiver um refém com meu cano na garganta meu irmão meu irmão não há busca nenhuma por justiça todo mundo sabe que quem ganha dinheiro de verdade com essa porra não é preto e não tá na favela na guerra o mais inocente é o favelado de fuzil russo o cara que tá preso num território de 3 km² de 5 km² você acha que é ele que comanda a porra toda de quem que ele compra STF decidiu nessa terça que não é crime portar maconha para uso pessoal em julgamento que já durava 9 anos ininterruptos tá gente ininterruptos o pessoal ficou 9 anos julgando isso em pé pra acertar a dominância aí chegou uma hora que o Gilmar Mendes sentou a galera falou acabou próximo julgamento 15 minutos de descanso próximo julgamento 8 dos 11 ministros foram a favor de tratar o porra de maconha apenas como ilícito sem natureza penal uai mas peraí não era pra ser 9? eu pergunto novamente ao companheiro por que que só 8? por que que não foram 9 se Bolsonaro colocou apenas 2? tem algo de errado nessa conta tem algo de errado nessa conta pode pode ficar parecendo que foi paga uma dívida de truco no toba né? Zanin bola o pior pastel da história os ministros votam a partir dessa quarta-feira com a quantidade que diferencia o usuário de traficante a proposta com maior apoio até o momento é do ministro Alexandre de Fumais que sugeriu que são usuários quem tiver de 25 a 60 gramas de maconha ou 6 plantas fêmeas gente eu jurava que essa proposta era da Carmen Lúcia ela tava concordando com a proposta do Alexandre então erro meu ao votar ele explicou que chegou a este número isso aqui eu quero eu quero ver né? Ô Xandão dá ideia aí Zé como que você chegou nesse número pica aí Zé então cara tô fazendo uma pesquisa aqui desde aquele dia que eu fui no Paraguai fui cortar a plantinha com facão sou plantinha olhou pra mim e falou corta eu não sou corta eu não fih põe eu no bolso leva pra casa faz um híbrido faz umas inseminação cruzada ninelso bota eu dentro de um quartinho colocam as capas em cima do quartinho a luz controlada controla a temperatura faz uns adubos massa de minhoca isso deixa pingando no hidropônico pra você ter controle a posterior e com a plaquinha de arduino de como é que tá a oxigenização de como é que estão os nutrientes tá ligado fih você tá ligado fih no no enfim mas talvez não seja isso que esteja escrito na matéria vejamos não não foi desculpa ao voltar ele explicou que chegou a este número a partir de um levantamento eu tô rindo da plaquinha de arduino né eu fui longe demais não foi eu perdi a veracidade na plaquinha de arduino não foi eu perdi eu acho que eu perdi a veracidade na plaquinha de arduino ao votar ele explicou que chegou a este número a partir de um levantamento sobre a quantidade média de dorgas apreendidas no estado de são paulo entre 2006 e 2017 o entendimento de morais foi seguido por Gilmar Mendes Carmen Lúcia e Rosa Weber hoje aposentada e substituída pelo ministro Flávio Dino STF não está votando legalização tá a lei de drogas aprovada em 2006 durante o governo de Lula diz que é crime compra, posse, transporte cultivo de drogas por uso pessoal mas sem pena de prisão olha só mas fizeram a lei de droga merda durante um governo do Lula quem colocou em prática as PPPs do Fernando Henrique foi o governo do Lula o aumento exponencial dos presos participação do Brasil no Haiti uai gente tem hora que fica difícil falar que é de esquerda não tem que loucura né que loucura né mas não pode dizer a verdade senão o petista explode senão o fascista volta o fascismo volta tá gente o fascismo volta tá o fascismo volta não sei se vocês sabem né o fascismo ele é misticamente convencido por bolos há 15 dias de uma de uma eleição e ele volta em qualquer momento que você não concilia com liberais e neoliberais tá é exatamente assim que funciona os infratores devem ser punidos com advertência serviço comunitário medidas educativas a lei não define porém opa chegou mais um um superchat aqui deixa eu ver se tem a ver cheguei no trabalho esse era o assunto a conversa terminou com quem se ferra é quem tem a pele assim né a pessoa é negra consciência é tudo infelizmente Marão é real é real gente vamos lá vamos dar um exemplo muito prático aqui eu não vou dar nome aos bois mas você sabe quem são imaginemos por exemplo que um grande comediante que tem uma puta cobertura no Leblon tirasse uma foto abraçado com a sua maconha e seus pés de maconha imaginemos que um grande artista do trap nacional fizesse uma festa distribuindo becks o que acontece com eles? o que acontece com eles? vários nada? né? vários nada gente por quê? porque são branco com dinheiro porque são branco com dinheiro ou branco ou com dinheiro né? tem gente ali que é pardo mas assim enfim né? satirzinho invocando o fascismo por favor nós defendemos uma linha true um black metal onde não cabe os NS o black metal NS tem que ser esmagado com o martelo em mãos e com a zarabatana na outra porque Thor e Tupan odeiam nazistas tá? então fica aí essa dica de satirzinho outra dica urina depois do coito é importante botar o boneco pra mijar depois do coito duas dicas satirzinho pra vocês duas dicas tá? queria uma dica ganhou duas a lei a lei não define porém uma quantidade específica que separa o usuário do traficante aqui nós já trabalhamos sobre isso né? uma caravan cheia pra quem tem carro uma boleia de scan estendida cheia pra quem tem caminhão se teve que usar a báscula aí é tráfico assim pessoas que portam pequenas quantidades de droga podem ser enquadradas por tráfico crime que pode chegar até 15 anos de pressão de prisão tá? olha que irônico gente este parágrafo está em negrito quais pessoas serão? especialistas afirmam que a lei contribuiu para uma explosão da população carcerária no país 581 mil em 2013 839 mil em 2023 já estamos batendo 850 ora ora se não são as consequências disse ah tá desculpa de menos de 300 mil presos em 2005 ano anterior à aprovação da lei o país tem hoje 832 mil presos quase 3 vezes mais segundo dados do anuário brasileiro de segurança pública diferenciação pode estar na cor da pele outro parágrafo em negrito outro parágrafo em negrito pesquisa do núcleo de estudos raciais do INSPER mostra que 31 mil negros foram enquadrados como traficante enquanto brancos como usuários em situações semelhantes somente no estado de São Paulo o processo em julgamento no STF foi aberto em 2011 trata-se de um homem flagrado com 3 gramas e condenado a 2 meses de serviço comunitário a Defensoria Pública de São Paulo recorreu em nome dele o caso chegou ao Supremo a ação é de repercussão geral ou seja a decisão valerá para todos os casos semelhantes ou seja teremos uma súmula vinculante para você que fala juridiquês tio meu autismo é tão literal que quando você falou uma cabine para limite de quantidade eu pensei no volume de uma cabine de caminhão mas é isso mesmo que eu estou falando para mim quem julga o tamanho é o DETRAN que é o órgão técnico mais propício a isso e quando eu falo do volume de uma caravan você pode tirar os bancos e você pode tirar o motor tá quando eu falo do volume da boleia eu não estou contando banco motor nada disso nada disso eu estou falando do volume completo da boleia tá estou falando do volume completo aqui é ciência porra tá jovens é isso acho que é importante a gente ter essa discussão né tentei trazer um pouco de alegria ao meu povo sendo Davi Luiz do comunismo brasileiro sem perder também de perto a seriedade e a gente tem que pontuar sempre cara que essa guerra contra as drogas é uma guerra contra o povo pobre contra o povo preto um beijo no coração de vocês até a próxima e tchau tchau ouçam Bezerra da Silva jovens acabou peraí peraí eu queria te falar numa parada mas está batendo a brisa eu fico meio confuso sabe cara a Minnie é linda né será que ela me amaria se eu fosse uma minhoca meu vizinho jogou uma semente no seu quintal em cada uma das sociedades aonde beijo beijo beijo